O que você tem que tentar, resumindo, na audiência de custódia? Demonstrar não que o réu não fez aquilo, não que a vítima saiu com fulano e o réu pegou essa vítima traindo ele. Isso não vai importar para o processo de violência doméstica, tá? O que vai importar para o processo de violência doméstica é a chance deste réu matar a vítima. Ela é muito baixa, porque eu posso tomar várias medidas aqui que são protetivas mesmo à vítima. Por mais que o réu falou que ela inventou tudo, não importa. Neste momento flagrancial, a gente tem que tomar alguns cuidados, até para não prejudicar a situação do seu próprio cliente. Como é que eu vou fazer isso? Um pedido de tornozeleira ajuda muito. Se você puder colocar a tornozeleira no seu cliente, isso ajuda demais, tá? Por que, Rodrigo? Porque a tornozeleira tem um monitoramento por GPS, ela tem um monitoramento através de uma central. Existe algo chamado botão do pânico, em muitas cidades já existe isso. Então, isso pode ser concedido à vítima, para que, se ela se sinta ameaçada, ela aperte o botão do pânico. E aí, a polícia, de imediato, vai lá olhar o que está acontecendo com ela. Então, nós temos medidas para pedir ao juiz para que não seja decretada uma prisão preventiva. Ou que, nesse primeiro momento, nesse momento de nervoso, nesse momento de flagrante ali do caso, que evite que o réu possa, de qualquer forma, delinquir. Se você explicar isso dentro de uma audiência de custódia, fica muito, muito mais fácil, tá? Já fica muito mais fácil você conseguir atuar aí nesses crimes de violência doméstica, sabendo dessas alternativas.